Ufa! Quase tudo pronto pra mudança pra mansão do Boris. Quer dizer, pra minha mansão. Será que algum vampiro imprestável pode me ajudar a fechar essa droga de mala aqui? Desculpe, minha flor da noite, mas um popstar como eu não pode pegar no pesado. E eu tô exausta. Tive uma noite daquelas. Sei. E a sua noite daquelas tirou o Godzilla de circulação, não foi? Tô entendendo. Tá entendendo sim. A doutora aí deu um cansaço no pobre do Godzilla. Esgotou o coitadinho. Quem esgota os namorados são certas vampiras magrelas e carentes que ficam ciscando por aí. Isso é verdade, hein? Porque eu tô mortão. Tia Amelie é magrela. Tia Amelie é magrela. Magrela é a tua mãe! Olha só o que você vai falar, sua vampira desbocada. Não vou falar nada. Cala-te, boca. Quem é que vai carregar essas malas, mina? Você não pode fazer força. Não adianta olhar pra mim. E nem pra mim, que sou uma vampária classe A. O meu sindicato me proíbe de carregar malas. Eu só tenho que aturar certas malas aí. Chega! Chega! Vamos! Às vezes a solidão é a melhor companhia. Eu gosto tanto de ficar assim, sozinho comigo mesmo. Aí eu gosto tanto de mim. Maldição! Falei cedo demais. Vai ser uma maravilha morar aqui nesta mansão. É tudo tão bonito. Este retrato fora. De jeito nenhum. Ou eu, ou o retrato desta maritaca. Esta mansão é pequena demais pra nós duas. Isso é uma provocação pra mina, Boris. Olha, eu não sei não, mas eu até que eu acho o quadro bem bonito. O retrato fica! O quê? Ah, é assim. Meninas, de volta pra cripta. Não, não, pelo amor de Drácula. Eu não tô aguentando mais nem engolir a minha saliva. Pensa melhor, madame menina. Eu pensei melhor, está bem. Mulheres. Gostaste? Muito melhor. Quando você quer, sabe agradar uma vampira, não é mesmo, Boris? E... Enquanto vocês arrumam essa bagunça, aí eu... Eu vou para o salão. Sem mim, amoreco. É que eu estou com uma terrível enxaqueca aí. Eu preciso ficar só. Maguei. Eu não sei não, mas essa história de dor de cabeça, ele deve estar ó... Não vai me dizer que o magnífico cão tá no... O quê? O quê? Quieto todo mundo aí. Nem mais um pio. Pandinha quer nanar com Boris. Ela quer nanar comigo. Não diga Boris, Pandorinha. Diga papai. Diga papai. Boris não é o papai. Boris não é o papai. O quê? É, esta menina disse que eu não sou o pai dela, mina? Não, 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 não. E então? Não sou eu o pai dela? Tu me enganaste novamente, mina de mão ma... Não. Claro que não. Eu nunca te enganei. Eu nunca que eu me lembre. Mas minha memória, ela tá fraquinha, talvez... Não. Vamos então para o salão. nós três, porque agora nós somos uma família somos, eu tô precisando tanto ir pra sala descansamos essa foi por pouco que saia justa da madame salto sete e meio, a queda ia ser medonha